E aí galera, tudo bom? Eu espero que esteja tudo bem com vocês hoje, dia 27 de dezembro de 2016 E a frase é a seguinte Os homens de poucas palavras são os melhores Espero que vocês tenham gostado, se gostou deixe seu like, se inscreve no canal E compartilhe também nas nossas redes sociais Beijo, uma ótima semana, fique com Deus, tchau!